É Rafael Duran Dizendo pras amigas que viviam infeliz Que eu não era o cara certo pra você Me humilhou, me jogou no chão E eu cão sem dono Mas pago pra ver, eu encontro outra Aí cê vai beber, aí cê vai chorar Pedir pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Aí cê vai beber, aí cê vai chorar Pedir pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Com Rafael Duran cê vai beber trem Dizendo pras amigas que viviam infeliz Que eu não era o cara certo pra você Me humilhou, me jogou no chão E eu cão sem dono Mas pago pra ver, eu encontro outra Aí cê vai chorar, quando me vê com outra vai valorizar O que perdeu, era seu Hoje não é mais Aí cê vai beber, aí cê vai chorar Pedir pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Aí cê vai beber, aí cê vai chorar Pedir pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Aí cê vai beber, aí cê vai chorar Pedir pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Rafael Duran Rafael Duran